Dia 24 desse mês, vai lançar o próximo filme do Venom, Venom A Última Rodada. E olha, esse filme promete! Já tá confirmado o vilão do filme, que vai ser o Knu, Deus dos Simbiotis. Inclusive, já mostraram um pouquinho dele nesse último trailer que saiu. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma cena. Eu sou o Paulo Viegas, e hoje nós temos o resumo completo dos dois filmes do Venom, incluindo as explicações das cenas pós-créditos. E quem vai contar esse capítulo comigo hoje vai ser o meu amigo Eric Brelaz, do canal Nerd Club. O Eric é muito conhecido por trazer vários vídeos de teorias, comparativos e notícias, tanto do MCU como do Monster Inverse. Por isso, ninguém melhor do que ele pra me ajudar nisso, não é mesmo, Eric? É isso aí, Paulo, que satisfação estar aqui novamente no Cenas e Capítulos. E vamos lá, né, falar agora de Venom, o simbionte mais querido da Marvel. Você que veio do Nerd Club, você já sabe que esse vídeo vai ser da hora demais, né? Então fala o seguinte, deixa o seu like e também já se inscreve aqui no Cenas e Capítulos. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa a gente te contar mais esse capítulo. O filme começa com a nave FV-1 da Fundação Vida, comandada pelo ambicioso cientista Carlton Drake, caindo na Malásia Oriental. Essa corporação, dentre muitas coisas, realiza a exploração espacial e tem como principal objetivo encontrar outros planetas que possam ser habitados pelos seres humanos. A nave estava voltando pra Terra depois de uma expedição, quando na órbita terrestre deu um problema e acabou caindo. Acontece que a FV-1, no caminho de volta, encontrou sinais de milhares de organismos vivos em um asteroide e conseguiu capturar e trazer pra Terra, denominados de simbiontes. Durante o acidente, um deles acabou fugindo daquelas cápsulas e se fundiu a um dos astronautas. Já os outros três foram capturados e levados pra sede da Fundação Vida. É aqui que conhecemos Ed Brock, um repórter conhecido por um jornalismo policial e investigativo. Quase um da Atena, só que sem a cadeira. Ed, então, é encarregado de entrevistar o Drake, de quem ele já não gosta muito por causa do passado sombrio do cara. Pra piorar tudo, na noite anterior da entrevista, ele encontra um e-mail confidencial no computador da noiva dele, a Anne, que é uma das advogadas da Fundação. Com essas informações confidenciais, ele confronta o Drake sobre alegações de experimentos ilegais e humanos. Essa ação imprudente, mas característica dele, levou não só à perda do seu emprego, mas também à perda do emprego da Anne e, consequentemente, ao fim do seu relacionamento com ela. Seis meses se passam e o Ed está desempregado, destruído e completamente desacreditado, mas ainda tentando reconstruir a sua vida. Nesse contexto, ele é abordado pela doutora Dora Scurfe, que trabalha diretamente com o Drake na Fundação. A cientista está extremamente preocupada e transtornada depois do CEO da Fundação acelerar os testes dos simbiontes em humanos voluntários sem teto, quebrando todas as barreiras da ética possível e causando a morte de inúmeras pessoas. A princípio, o Ed se recusa a ajudar, mas depois ele acaba cedendo. E com a ajuda da doutora Dora, durante a noite, eles invadem as instalações da Fundação. Enquanto a cientista vai se livrar de um segurança, o jornalista encontra a Maria, uma sem teto que mora do lado da casa dele, mas que havia desaparecido alguns dias antes. Tentando resgatar ela, que, sem ele saber, estava sob o controle de um dos simbiontes, ele quebra o vidro da jaula em que ela está presa. Nesse momento, o simbionte passa da Maria para ele, matando ela no processo. Ed foge de lá o mais rápido que pode, e de cara, ele já se mostra muito compatível com o simbionte, já que, ao contrário dos outros, os poderes são bem evidentes. De volta em casa, o Ed começa a ter alguns sintomas físicos graves, como fraqueza, calor, fome excessiva, além de, é claro, dividir o corpo agora com outro ser. O simbionte se chama Venom, e mesmo aos trancos e barrancos, os dois até que conseguem se entender e formar uma relação simbiontica. Quando Drake descobre sobre a ligação do Ed com Venom, ele confirma sua tese, de que é possível que um humano e um simbionte façam a simbiose, se tornando um ser muito mais forte do que quando estão separados. Assim, o CEO manda uma galera atrás do Ed e do Venom. Ainda na Fundação Vida, chega uma garotinha, e dela sai o simbionte que tinha escapado quando a nave caiu, lá no início do filme. Esse simbionte, o Riot, um dos inimigos mortais do Venom, se junta ao Drake, também conseguindo uma simbiose. Os dois conseguem fugir dos seus perseguidores. Ed, ainda assustado e principalmente preocupado com o que o simbionte pode causar no corpo dele ao longo prazo, com a ajuda da Anne e do novo namorado, o Dr. Dunn, conseguem separar ele do Ali, através de uma das duas fraquezas dele, o som entre 4 e 6 mil hertz. Saindo do hospital, o Ed acaba sendo capturado pelo Roland Tracy, o capanga do Drake, que leva ele para um laboratório. Chegando lá, o Riot se revela para o Ed, já que, nesse momento, o jornalista não está com o Venom, ele não serve mais de nada para o Drake, que manda o Roland se livrar dele. Nesse momento, o Riot revela para o Drake que existem milhões da raça dele, ainda no asteroide, e, assim, o Drake planeja uma viagem espacial para resgatar os simbiontes e trazê-los para a Terra. Em uma floresta do lado da fundação, o Ed está quase para ser morto, quando o Venom aparece em simbiose com a Anne e faz os dois se beijarem, passando de volta para o Ed. Descobrindo todos os planos, Ed e Venom vão para o foguete, que está prestes a ser lançado pelo Drake, com ele e o Riot como piloto, e uma luta épica entre o Venom e o Riot começa. Os dois têm pouquíssima chance de vencer, já que o Venom já perdeu várias e várias lutas para o Riot no passado. Só que agora, eles têm a ajuda da Anne, que usa o alto-falante da plataforma de lançamentos para separar os simbiontes dos seus hospedeiros. O Ed está quase ganhando no mano a mano e na trocação de soco sincera com o CEO, quando o Riot se junta a ele de novo. E juntos, eles dão um golpe mortal no Ed e entram no foguete. Com seu hospedeiro quase morrendo, o Venom chega e se junta ao Ed salvando a vida dele. Juntos, eles conseguem explodir a nave que já estava quase decolando, matando o Drake e o Riot, e assim impedindo que a Terra fosse infestada de outros simbiontes. Nas cenas pós-créditos, nós vemos que o Ed vai visitar um prisioneiro em San Quentin, o Cleitus Cassidy, também conhecido como Carnificina. O filme começa mostrando que, em 1996, Cleitus Cassidy estava no reformatório. Esse é o momento que ele acaba sendo separado de sua amada Frances Barrison, também conhecida como a Shurik. Frances está sendo escoltada pelo policial Mulligan, quando ela acaba utilizando seus poderes sônicos para manipular ondas sonoras, e assim acaba causando um acidente. O policial ainda consegue dar um tiro nela, impedindo a fuga. Todos pensam que ela acabou morrendo, mas na verdade ela é levada para Ravencroft. Indo agora para o ano de 2021, a gente acaba acompanhando o Ed Brock tentando dividir sua vida entre a vontade do Venom de comer cérebros, e a própria vontade do Ed em tentar reconstruir a sua vida. E no meio de toda essa bagunça do Venom, da própria carreira do Ed, a gente acaba vendo o nosso protagonista sendo chamado pelo detetive Patrick Mulligan para ir entrevistar Cletus Cassidy. Afinal, o assassino quer contar sobre seus crimes, só que ele só vai contar se for para o Ed. Na visita, o serial killer conta para ele sobre a infância horrível que ele teve, e os dois fizeram um acordo. Ed vai divulgar sua história, e em contrapartida, Cassidy vai contar a localização dos corpos que nunca foram achados. E logo no momento em que o jornalista estava indo embora da entrevista dele com o Cassidy, O Venom acaba vendo um desenho que o serial killer fez na parede, e com isso ele consegue descobrir a localização dos corpos. Com a descoberta dos corpos, o Cassidy acaba sendo condenado à morte. Só que antes dele receber a sua sentença final, ele quer falar com o Ed uma última vez. E nessa segunda visita, os nervos deles se afloram, e o serial killer morde o Ed, e nessa mordida, ele acaba inserindo um pedaço do Venom. De volta à casa deles, o Ed e o Venom acabam tretando bastante. Eles acabam entrando em várias discussões pelas regras que o humano está impondo, e o simbionte não quer obedecer. Especialmente quando o assunto é em relação à dieta à base de galinhas, e também o uso de seus poderes. Depois de uma baita de uma briga, os dois acabam se separando. O Ed vai para um lado, o Venom vai para o outro. E isso acaba causando uma baita de uma confusão. Afinal, o Venom acaba indo pulando de hospedeiro para hospedeiro, e causando um caos na cidade. Voltando agora para a condenação do Cassidy, a gente acaba vendo ele bem no momento de sua execução. No entanto, um simbionte acaba surgindo de dentro dele, parando a execução e permitindo que o serial killer escape de uma forma brutal, matando um monte de policiais. Agora, como carnificina, ele tem poderes bem similares, e até mesmo mais poderosos do que o do Venom. E além disso, ele também tem dois objetivos. O primeiro é procurar e soltar a sua amada Frances, se ela ainda estiver viva, e depois se vingar do Ed por ter posto ele no corredor da morte. Platos, Cassidy, então, acaba invadindo Ravencroft, e como carnificina, ele acaba causando muitas e muitas mortes. É uma cena digna do nome do vilão. Platos acaba matando o geral que estava ali, e acaba soltando a sua amada Frances. O reencontro dos dois é uma maravilha, mas a interação com o carnificina já começa a dar errado quando a Shuriki usa os seus poderes pela primeira vez, enfraquecendo o simbionte. Enquanto isso, o Ed, que tinha sido detido pelo detetive Mulligan, acaba recebendo a ajuda da Annie, a sua antiga noiva. Ela consegue achar o Venom, que passa para o corpo dela, e juntos eles libertam o Ed da delegacia. Patrick Mulligan acaba indo atrás de Cassidy para deter ele, só que ele acaba sendo capturado. Carnificina e seu hospedeiro levam o detetive como refém para a Catedral Gótica, onde o casal de vilões sempre sonhou em se casar. Ela, que tinha ido atrás do Ed, não encontra ele, mas acaba encontrando a Annie. Shuriki também leva ela como refém para a Catedral, mas solta o Dan para que ele avise o Ed, atraindo assim o jornalista para que Cassidy tenha a sua vingança. Ed acaba correndo para a igreja e lá ele se encontra com o Carnificina. E a reação do Venom ao ver o Carnificina é surreal. A gente consegue ver literalmente na cara do Venom que ele tem medo do Carnificina. É aí então que começa uma luta entre preto e vermelho. E aí gente, a gente consegue perceber a partir desse momento que o vermelho, que no caso é o Carnificina, é superior ao preto. Francis também enforca o detetive e deixa ele para morrer no topo da catedral. Enquanto isso, o Carnificina começa a sair do controle e tenta matar a Shuriki, deixando o Cassidy puto da vida. E no estágio meio que de separação dos dois. Nesse momento, o Ed e o Venom estão, tipo, arrebentados mesmo. Eles acabam percebendo que a ligação entre eles dois não está 100%. Eles se recuperam e voltam para o combate. A porrada que eles dão é o suficiente para o simbionte vermelho soltar a Francis, que em queda livre dá um grito tão forte que destrói o topo da igreja e separa os dois simbiontes dos seus hospedeiros. A Shuriki acaba tentando se recuperar do jeito que ela dá. Ela até sobrevive à queda, mas não dura muito tempo, afinal, logo depois o sino cai em cima dela. Já o Venom, ele consegue se juntar ao Ed passando pelo Dan e depois em seguida pela Anne. Já o Carnificina, quando está chegando no Cassidy, ele é capturado e devorado pelo Venom, que logo em seguida também come a cabeça do Cassidy. No final disso, a catedral acaba enchendo de policiais. O Ed e o Venom acabam fugindo por um lado e Anne e Dan acabam indo para o outro. Nesse momento, vemos que o detetive Mulligan, ele não morreu, mas ele acabou virando alguma coisa. E se for como nos quadrinhos, então podemos ver Patrick e Mulligan ligado ao filho do Carnificina, o tão chamado Toxina. E agora indo para a cena pós-crédito, a gente acaba tendo um momento na qual a gente vê o Ed e o Venom de boa, lá descansando em um quarto de hotel. Só que de repente algo surpreendente acaba acontecendo. O mundo todo acaba se transformando. E nesse momento, os dois assistem na televisão aquela cena de Homem-Aranha Longe de Casa lá de 2019, em que o JJ Jameson revela a identidade do Homem-Aranha. Ah, e a gente também não pode esquecer da cena pós-crédito de Homem-Aranha sem volta pra casa, de 2021, em que o Ed aparece. Ele tá incrédulo, fazendo piada por existir um bilionário com uma armadura de ferro, um homem gigante verde e super estressado, e um alien roxo fascinado por joias. A explicação que a gente tem, juntando as duas cenas pós-créditos, é que quando o Doutor Strani fez o feitiço no início de Homem-Aranha sem volta pra casa, o Ed é transportado pro MCU, igual o que aconteceu com o Homem-Aranha do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Da mesma forma, quando o Doutor Estranho desfaz o feitiço no final do filme, o Ed é transportado de volta pro universo dele. Assim como acontece com os dois aranhas, o Duende Verde, o Homem-Aranha e o resto todo. O detalhe é que o Ed deixou pra trás um pedaço do Venom, permitindo assim que o MCU incorpore o simbionte no seu universo, usando a mesma estratégia que foi usada pra criar o Carnificina. Eric, muito obrigado por me ajudar a relembrar essa galera todos os acontecimentos do Venomverse. Depois de tanto tempo dos filmes terem sido lançados, é complicado relembrar 100% de tudo que aconteceu. É isso aí, Paulo. É complicado, mas eu acho que a gente conseguiu mandar muito bem, viu? Lembrando você que veio do Nerd Club, muito obrigado mesmo. Se inscreve aqui nesse canal, gente. Vai ter mais vídeos meus de qual eu vou estar aparecendo aqui e também o Paulo vai estar fazendo participação lá no Nerd Club. Então, Paulo, de novo, muito obrigado pelo convite. Meu link do meu canal vai estar aqui na descrição. Então conhece lá, né? Você que por acaso ainda não me conhece. É isso aí, Eric. Mais uma vez, muito obrigado pela participação incrível e que venham muitos outros vídeos como esse pela frente. Agora sim você está preparado. Pode correr para as telonas ou para os streamers, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, e aproveitar o novo filme que eu acho que vai estar animal. Mas antes disso, já deixa o seu like e me diz aqui nos comentários se esse resumo te ajudou a relembrar tudo o que aconteceu. E também se eu esqueci de contar alguma parte importante. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito, que eu estou sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes para você. Também ativa o sininho aí. Assim, quando sair um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que a gente tinha para falar para você. A gente está indo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo e boa maratona para vocês.